Fala comunidade sanfoneira, tudo certo? Eu sou o Pedro Paes, estou aqui hoje para apresentar o Praticando. E como tema principal para a abordagem de hoje, eu venho trazer acompanhamentos de shot sobre o segundo cadencial. Para quem não sabe, o segundo cadencial é aquele famoso 2-5-1, tão escutado e praticado nas músicas, né? E tão bem falado pelo Nelson Faria na abordagem do ciclo diatônico das quartas. Esse segundo cadencial são os três últimos acordes desse ciclo. Para a gente finalizar a aula, a proposta é a atividade de fazer o ritmo do acompanhamento usando todas as possibilidades de inversão, ou seja, todas as formas que foram trabalhadas. Presta atenção como é que vai ficar. Eu vou usar o Ré menor aqui com baixo na sétima, aí eu vou usar o Sol e o Dó. Aí parto para Ré menor com baixo em Lá e já mudei a sequência, né? É outra forma. Sol e o Dó. Vou partir para Ré com baixo em Fá. Ré menor com baixo em Fá. Sol e baixo em sétima. O Fá e o Dó com baixo em Dó. E por último, Ré menor. Sol e sete baixo em Ré. Dó e sete. Vou fazer bem devagarinho para vocês entenderem de novo o raciocínio. Ré menor com baixo em Dó. E eu venho para Sol. Sétima com baixo em Si. Dó sete. Dó sete maior. Baixo na sétima. E eu vou vir para Ré menor com sete baixo em Lá. Está vendo? Eu venho para Sol sete. E Dó sete maior. Baixo em Sol. Venho para Ré menor. Baixo no Fá. Ré menor sete. Baixo em Fá. Está vendo? Sol sete. Baixo na sétima. E venho para Dó sete maior. Baixo em B. E aí venho para Ré menor. Fundamental. Sol sete baixo em Ré. Dó sete maior. Vou usar aqui no baixo. Aquela possibilidade de usar a terça. No caso do Ré menor é o Fá aqui embaixo. Veja se como é que fica. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Para Sol. 1, 2. 1, 2. Para Dó. 1, 2. 1, 2. Vou para Ré. Baixo em Lá. Vou para Sol fundamental. E tal. Uma Dó com baixo em Sol. E sétima maior. O para Ré menor com baixo em Fá. Sol com baixo em Fá. Dó com baixo em B. E sétima maior. Dó com baixo em Fá. Ré menor fundamental. Sol 7 baixo em Ré. Dó com baixo em Fá. Dó 7 maior. Beleza? A ideia é essa prática. Que vocês façam bem devagar. E que seja gradativamente acelerado. Para que você crie habilidade. Vejamos. E aí Para Ré menor�. E aí Dó com baixo em Fá. Para Ré menor everlasting. E aí Dó com baixoem.